Olá, olá! Seja bem-vindo ao Mais Lendo com a Carol. A gente está lendo este livro aqui de educação nutricional das autoras Denise Giacomo da Mota e Maria Cristina Fiverr Bug. E hoje, no capítulo 4, nós vamos falar sobre planejamento de programas de educação nutricional, ok? E eu estou aqui colocando os principais falas das autoras e os meus insights e percepções e histórias a partir do que elas contam, tá bom? Então vamos lá. Falando de planejamento de programas de educação nutricional, a gente tem assim. Os programas de educação nutricional devem ter um planejamento sistemático sob medida. Isso quer dizer, um programa de educação alimentar e nutricional que você aplica, por exemplo, numa escola ou num grupo, num consultório, não necessariamente vai dar tão certo ou vai servir em uma outra escola ou então em um outro grupo do consultório. Por quê? Eles devem ser sob medida, ok? Isso quer dizer, sob medida para cada situação, problema e para a população alvo. Então se eu estou falando de uma população de crianças aí de 2 a 4 anos, com certeza um programa que serve para eles, não necessariamente vai servir para uma criança de 6, 7, 8 anos. Então eu tenho que saber quem que é meu público-alvo, não só em questão de idade, desenvolvimento, mas também nas questões culturais envolvidas, sociais, as condições socioeconômicas, tá bom? E portanto devem ser elaborados com vistas a mudanças de práticas alimentares. Um programa nutricional tem como objetivo a mudança de alguma prática alimentar, ok? E não apenas a transmissão de informação. Programa nutricional que apenas quer transmitir informação não é um programa nutricional. Ele tem que ter um objetivo final de mudança, né? Que considere então seu público-alvo, que considere a faixa etária, condição socioeconômica, localidade e o que eu quero mudar e que seja sob medida. E aí ela apontou assim, olha só, planejar é decidir racionalmente as atividades que devem desenvolver para obter alguns objetivos determinados. Então gente, a gente parar e a gente pensar em que programa que a gente vai executar, né? E às vezes a gente até tem um programa de atendimento ou um programa de educação alimentar e nutricional em grupo que já foi feito e que deu muito certo. Mas a gente tem que parar e analisar se para essa próxima etapa, para esse próximo grupo, para esse local, esse programa ele continua no mesmo formato ou não? Às vezes os objetivos vão ser semelhantes e ok, a gente vai continuar com o mesmo. Mas será que eu preciso fazer alguma mudança? Será que não? Como que é isso? Ok? E aí, falando ainda sobre planejamento de programas, ela coloca assim, olha só, o planejamento de um programa educativo, ele deve responder as seguintes questões, anota aí, as seguintes questões que um programa educativo deve responder. Qual é o problema? Isso quer dizer, qual é o diagnóstico? Você fez um diagnóstico para poder começar esse programa de educação alimentar e nutricional. E esse diagnóstico, ele vai responder justamente qual é o problema com o qual você vai trabalhar, ok? Depois disso, o que é que deve ser mudado? A partir do meu diagnóstico, eu fui lá e diagnostiquei uma situação na escola, percebo que as crianças têm baixa ingestão de frutas, verduras e legumes, né? Então, o que deve ser mudado? E o que deve ser mudado, responde qual é o meu objetivo no programa de educação alimentar e nutricional, tá? Outra pergunta, o que fazer para que as mudanças esperadas se produzam? Como é que eu vou fazer para que essas mudanças que eu desejo, para que esses objetivos que eu desejo, eles sejam realmente trabalhados, produzidos, né? O que eu vou fazer? Isso é meu conteúdo programático, certo? É o meu planejamento, as ações que vão ser desenvolvidas, os materiais que eu vou utilizar, as brincadeiras, os jogos, as ferramentas, tá? Depois disso, como fazer? Então, quais são os métodos? Como que vai ser? Onde que vai ser? Com quem vai ser? Vai ter parceria? Não vai? Quanto tempo? Como é que você vai utilizar os recursos, né? E aí, por fim, o que e como analisar se os objetivos foram atingidos? Isso é avaliação final. Então, o programa de educação alimentar e nutricional, ele começa lá no diagnóstico inicial e ele se finaliza com uma avaliação. Isso quer dizer, ele tem que dar números, resultados. Eu falo disso para as minhas alunas como é importante, por exemplo, quando você vai fazer uma prestação de serviços, seja com o programa de educação alimentar e nutricional em escolas, ou seja no consultório, em grupo ou individualmente, que você vai partir de um diagnóstico inicial e que, por fim, você vai ter que fazer uma avaliação também. Quantas vezes a gente simplesmente não vai lá, faz as atividades e, nossa, que legal, as crianças provaram na minha atividade, elas se interessaram, mas aí elas vão embora e você não dá um resultado para a escola, você não dá um resultado para a família e não que você não tenha gerado um resultado, mas você não mostra isso, você não elucida isso. Então, sim, é importante que a gente mostre em números, mostre de forma quantitativa ou até com avaliações qualitativas também, com frases que os alunos fizeram, com fotos, como é que está sendo os resultados deste programa, ok? E aí, a gente parte para a parte 4.1 do planejamento, que é o diagnóstico educativo, então, onde tudo começa. E aí, o diagnóstico, ele está definido assim. O diagnóstico da situação, que, portanto, é a fase inicial de um planejamento, ele é de extrema importância para a concepção dos objetivos do programa. Então, sem o diagnóstico, eu não consigo ter um objetivo ali definido. Ou eu posso até definir um objetivo, mas ele pode não ter nada a ver com o que eu realmente preciso, ok? Portanto, as finalidades básicas de um diagnóstico, eles devem levantar a necessidade de um programa educativo específico, deve também fornecer subsídios para o planejamento. Então, o diagnóstico, ele tem que me trazer informações que vão me ajudar a planejar esse programa. Porque se eu também saio coletando um tanto de informações no diagnóstico que nada me ajudam a desenvolver o programa, eu não estou fazendo um diagnóstico tão bem feito para o que eu preciso. E, por fim, estabelecer uma linha de base para uma posterior avaliação do programa. Então, como eu estou diagnosticando agora, o que eu vou coletar para depois coletar lá no final novamente para fazer uma comparação. Se houve melhor ou não, se houve mudança ou não, e resultados eu obtive ou não. E o diagnóstico educativo, ele pode exigir, por exemplo, inquéritos socioeconômicos, inquéritos dietéticos, inquéritos aí, checklists ou então perguntas, né? Pode fazer pesquisa motivacional, além de observação por si só direta, é claro, e levantamento de conhecimento sobre nutrição. Eu faço com crianças de idade pré-escolar a avaliação ali de observação, certo? E pergunto para os pais também em questionários como que era lá no começo para poder fazer o diagnóstico e depois, ao final, eu pergunto o que teve de mudança e faço essa correlação de comparação, ok? Agora, se a gente está falando de crianças aí de ensino fundamental, crianças maiores de 6 anos, a gente pode perguntar para elas mesmas também o que elas aprenderam, o que que ficou, qual que foram os aprendizados e, a partir disso, perceber se elas tiveram uma absorção do que foi trabalhado e, do mesmo jeito que a gente fez lá com os pré-escolares, eu posso fazer essa avaliação com os pais de como que foi a mudança, ok? Dependendo da idade da criança, até que a própria criança você pode fazer essa avaliação de mudança através dos inquéritos. Então, o primeiro ponto é você definir a situação problema. Qual que é a situação com a qual você quer trabalhar com o programa de educação alimentar e nutricional? Então, por exemplo, aqui ela coloca alta prevalência de carências vitamínicas entre os escolares de uma unidade de ensino. E aí, o que isso quer dizer, né? Quando eu vou identificar os comportamentos que estão levando a essa carência, o que deve ser mudado para eu não ter mais essa carência, portanto? E aí, o exemplo seria baixo consumo de hortaliças, folhosos, de técnicas inadequadas, por exemplo, para preparo das hortaliças. Como é que eu vou trabalhar isso? Ponto C, identificar os componentes cognitivos, afetivos e situacionais nos comportamentos que devem ser mudados. Vocês lembram que semana passada, na hora que a gente fez a leitura do comportamento, do capítulo do comportamento alimentar, que está salvo até no YouTube, vocês podem ver, a gente falava que o comportamento alimentar, ele está ali rondando três componentes, que é o cognitivo, o afetivo e o situacional. E por que era tão importante saber isso? Porque justamente na hora que eu vou trazer para o meu programa, eu vou considerar na construção esses três componentes. Então, por exemplo, cognitivo, lembra? Aquilo que eu sei sobre os alimentos, ou que eu acredito que eu sei. Então, o que a população-alvo sabe sobre os alimentos? O que as crianças sabem sobre os alimentos? Os pais? O que as cozinheiras da cozinha sabem sobre esses preparos dos alimentos, né? O componente afetivo, o que eles sentem? Então, como eles se sentem em relação a esse alimento? Como a cozinheira se sente em preparar esse alimento e oferecer para as crianças? Como as crianças se sentem quando a gente apresenta esses rolhosos para elas, né? E quais os motivos também que eles têm para colocar ou não em prática os ensinamentos que eu vou trazer? E aí, depois, por final, qual é o componente situacional? Então, existem barreiras para essa mudança? Por exemplo, faltam alimentos nessa escola ou não? As crianças têm acesso a esses alimentos ou não? Quais que são as normas sociais daquela região? Tem alguma coisa, culturalmente, que diz que não é bom comer esses alimentos, né? Para eu entender como que eu vou trabalhar isso. Então, como se caracterizam também as forças aí da sociedade, do entorno, dos pais, dos professores? A professora, na hora de oferecer lá a folha para a criança lá ficar fazendo, ah, não, nossa, hoje essa salada, assim, só isso que tem de salada, só alface? Ah, não gosto não. E fica falando isso e as crianças estão ouvindo? Então, eu preciso levar em conta esses pontos para ver onde eu vou colocar o meu foco e o meu trabalho do projeto, tá? Portanto, anota aí, muito importante dessa live, a parte mais importante dessa live, para mudar uma situação, eu preciso de diagnosticar as causas. De onde vem, né? Quais são as causas? Porque aí eu vou conseguir estabelecer um programa de mudança melhor. Continuando, depois disso eu vou identificar quais são os componentes educativos do problema, ou seja, os componentes cognitivos, o que eu sei sobre o que as pessoas que estão ali envolvidas, né? Tanto em questão afetiva, em questão situacional, então o que eu consegui tirar de informação? E aí eu vou identificar quais são os recursos que eu tenho disponíveis para trabalhar. O que é que eu tenho? Eu tenho uma sala de aula, eu tenho um refeitório, eu tenho uma cozinha, se eu quiser colocar uma oficina culinária, não, eu não tenho. Eu tenho recurso financeiro, eu não tenho. Se eu tenho recurso financeiro, de quanto é esse recurso financeiro, né? Quanto que é o componente humano que eu consigo utilizar? Uma professora na escola vai me ajudar nessa atividade ou não? A cozinheira vai me ajudar ou não? Se eu vou fazer no meu consultório, eu vou ter uma segunda pessoa me ajudando ou não? Como que é isso? Então, todo início de formação de um programa de educação alimentar e nutricional, ele parte desse ponto do diagnóstico e não só diagnóstico da situação problema em si, mas um diagnóstico também da gente conseguir perceber ali no nosso entorno o que é que eu tenho de recurso para utilizar, ok? Então, esse é o início do capítulo 4. Amanhã a gente vai falar sobre determinação de objetivos, meio de e-mail aqui na Atitude Nutrição no Instagram e eu te espero para a gente continuar a leitura do livro Educação Nutricional. Tchau, tchau!